O empreendedor precisa parar de se preocupar em pagar as dívidas e focar na lucratividade da sua empresa. O que você está investindo hoje na sua empresa? Tempo? Dinheiro? Comprando mercadorias? Já parou para pensar que se você está investindo, por definição você é um investidor? Será que se você soubesse de algum outro investimento, onde você pudesse colocar o seu dinheiro e sua energia, que desse mais do que você está obtendo hoje, você não faria? Se somos investidores e nossa empresa é o melhor que conhecemos hoje para investir, então eu vou te dar uma dica de ouro. Pare de se preocupar em apenas pagar as contas atrasadas. Você precisa focar em um plano de crescimento com maior lucratividade para o seu negócio. Concorda que se sobrasse mais dinheiro, você automaticamente conseguiria pagar as contas? E por que não sobra? Porque você não está sabendo gerenciar seu dinheiro. Simples assim. E como se faz isso? Você precisa, primeiramente, entender os conceitos básicos de gestão financeira. Muitos empreendedores iniciam suas empresas dentro da própria casa e, com muito esforço e trabalho duro, conseguem aumentar suas vendas a ponto de precisarem de ajuda para atender a tantos pedidos. O problema é que gerenciar uma empresa é muito diferente de tocar um negócio artesanal dentro da sua própria casa, trabalhando sozinho. A forma de calcular o lucro é totalmente diferente. Quando uma empresa é constituída, aquilo que era essencial para a sua sobrevivência se chamava de lucro. Já como empresário e não mais como autônomo, o lucro não é seu e sim da empresa. O valor que você vai utilizar para o seu sustento pessoal é o seu prolabore, que é o salário pago pelo serviço prestado pelo dono e sócios, caso existam. Esse salário deve ser o mínimo possível para a sua sobrevivência e de sua família, sem luxos. Aí você me pergunta, mas e o lucro? Nunca vou poder retirar da empresa? Sim, claro que vai, mas só no final do ano. Após 12 meses sem retirar o lucro, você deve ter um bom valor aguardado, que sua empresa provavelmente não vai precisar dele integralmente para o próximo ano. Nesse momento, você precisa decidir o que é mais importante, retirar parte do lucro para a troca do carro ou compra de uma casa própria, ou deixar o lucro na empresa para uma reforma ou expansão dos negócios. Talvez você precise investir em um e-commerce ou em uma nova linha de produtos. Se você agir dessa forma, posso garantir que sua empresa estará em constante crescimento. Mas e se você tem um faturamento razoável e mesmo assim nunca consegue fazer nenhuma retirada do lucro? Onde está o erro? Provavelmente no preço de venda do seu produto ou serviço. Muitos acreditam que o preço deve ser o mínimo possível, mas esquecem que existe um limite para que sua empresa consiga sobreviver. Se a margem de lucro unitária de seus produtos for baixa demais e o giro, isto é, o volume de vendas não for o suficiente, você nunca verá o lucro na sua empresa. E qual deve ser a atitude de quem quer resolver essa questão de uma vez por todas? Você precisa aprender a controlar o dinheiro da sua empresa. A esse controle chamamos de gestão financeira empresarial. Talvez você se pergunte, mas isso não é só para grandes empresas? Não é complicado demais? Não e não. O nível de dificuldade da gestão financeira é de acordo com a complexidade do negócio. Se sua empresa tem 10 funcionários, a gestão financeira será muito mais simples do que uma empresa com 100 funcionários. De qualquer forma, não importa se trabalha sozinho ou se já tem uma equipe junto com você. A gestão financeira é que vai dar as respostas de onde exatamente você precisa dar maior atenção para aumentar a sua lucratividade. Um bom plano é fazer o fluxo de caixa. Você deve primeiramente anotar tudo aquilo que você tem para pagar no mês, incluindo o seu salário e as dívidas da empresa. Isso vai te dar uma boa ideia do quanto de dinheiro tem que entrar no mês, isso é, faturar, para poder pagar essas contas. Depois, caso tenha estoque, verifique se ele não está maior do que o necessário para o seu momento atual. Talvez você possa fazer uma liquidação e com isso recuperar parte do dinheiro que está parado e sem render na sua empresa. Tente reduzir as compras, os cartões de crédito e os parcelamentos. Comprar insumos ou produtos para a revenda do cartão e parcelado só vai aumentar suas dívidas, pois nunca sabemos como serão as vendas nos próximos meses. Existe alguma oportunidade que você não está colocando sua energia que poderia aumentar um pouco as suas vendas? Talvez a utilização de uma rede social que você não está utilizando, ou a criação de combos de produtos para aumentar o valor médio de suas vendas, ou quem sabe até uma nova linha de produtos que você já estava querendo investir há tempos, mas nunca tomou a iniciativa por falta de tempo. Criações para aumento do seu faturamento. A lucratividade da sua empresa depende única e exclusivamente de você montar um projeto para a melhoria dos seus resultados. Se a economia não é favorável, precisamos criar novas ações para continuar tendo resultados. Afinal de contas, qual seria a outra alternativa? Sofrimento, dívidas e falência? E o que você vai fazer no dia seguinte que fechar as portas? Provavelmente abrir um novo negócio. Então, não espere sua empresa fechar as portas. Comece a colocar em prática, hoje mesmo, esse plano e volte a ter lucro na sua empresa. Um grande abraço. Sucesso!